A falta essencialmente é a educação. Conforme Allan Kardec reflexiona em O Livro dos Espíritos, a solução para a violência e a inquieturidade é a educação. Não é educação nos termos tradicionais, equivale a dizer a educação através dos livros, mas aquela educação moral que empreende conceitos e valores na criatura humana, mudando-lhe o comportamento. Vivemos um momento terrestre de muitos desafios. As grandes nações poderosas, as chamadas nações mais ricas do mundo, enfrentam desafios muito graves. O índice de suicídio, de degradação, a droga adição, os transtornos de natureza emocional, atingem estatísticas dantes e jamais imaginadas. Sabemos que existem hoje, graças à Organização Mundial de Saúde, 360 milhões de pessoas depressivas em um estado deplorável, menos aquelas que nos fizeram identificar por falta de diagnóstico. E dentro disso, estabelece a Organização Mundial de Saúde que, a continuar com os nossos conflitos, os desafios da tecnologia e a ausência dos sentimentos, no ano 2025. Provavelmente, a marca dessa depressão será tão cruel que a estatística de óbitos será através do suicídio como resultado da depressão profunda. Isso nos adverte para que procuremos as fontes e leis ao nível do Evangelho de Jesus que, hoje, o Espiritismo está de volta, a fim de nos reencontrarmos, de encontrarmos a paz, a nossa plenitude. Então, vai caber ao administrador dos nossos corações, o brasileiro que será elevado à postura de chefe do país, o dever de não repetir as calamidades dos governos anteriores, com algumas exceções, e, naturalmente, pautar dentro de uma ética, sem esse apego ao partido, sem total esquecimento do povo. Então, ao lado da educação, eu diria que falta ao brasileiro responsabilidade, porque as pessoas que nos traíram, que nos enganaram, foram eleitas por nós, que abicionamos migalhas, que esperávamos recompensas, e, como consequência, pagamos um alto preço no atraso econômico, nas lutas de classes, na miséria, que se tornou muito maior, e nós lidamos com um grande problema em um bairro muito avançado, na cidade do Salvador, então, que aproveitemos o ensejo para elegir indivíduos que, de alguma forma, correspondam aos deveres impostos pela Constituição, e não pelos nossos interesses pessoais. Legenda Adriana Zanotto